A Polícia Federal recebeu um comunicado cujo remitente para a surpresa de todos era do supostamente falecido Elias Vazquez, chefe do quartel da Cordilheira. As autoridades compararam as digitais encontradas no documento com o registro das digitais do mafioso. E o resultado dessa análise foi positivo. E nesse comunicado, o cartel da Cordilheira assume o terrível atentado contra a revista Pulso Cotidiano, que até o momento deixa um saldo de oito pessoas mortas e quinze feridas. Miguel Galindo, conhecido como M8 e supostamente novo líder do cartel em questão, foi preso oficialmente pelo crime de terrorismo. E passando para outras notícias, as inundações na capital do país provocaram um caos. E o sabor de teus besos me asusta sentir que te quero. E a minha pele começa a confundir o que teus caricias querem dizer. E a minha pele, em teu corpo, isso não pode acontecer. E respeito a alguém que eu devo ter, são teus besos, meus besos. E vou me afogar outra vez, não quero herirme, não sei, tenho medo, muito medo. É importante, é importante, o meu coração já não acredita, está seco, já muito seco. Senhorita Pólvora 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 Não pode entrar, Valentina. Por isso, fez a trégua a seu Elias, para ter a irmandade perto, para poder continuar com o plano de entregá-los para a polícia e a nós também, incluindo o Senhor. Foi por isso que Ele nos traiu, seu Elias. Por isso Ele não disse nada. Porque sabia que o Senhor ia falar para todos nós e nós íamos impedir os planos dEle. Maldito moleque mal agradecido. Isso sim foi jogo baixo, seu Elias. Mas não se preocupe, porque eu não acho que M8 vai poder fazer alguma coisa na cadeia. Já o Senhor pode fazer alguma coisa. Pode me dar as rédeas da cordilheira e eu mesma me vingo dEle. Mas como diz a notícia, o Senhor Miguel Galindo é o principal suspeito. Mas não há provas contundentes. O que está pensando em fazer, seu Elias? Não me diga que vai ajudar as autoridades a encontrarem as provas. Sim, Sr. Presidente. Entendo perfeitamente, senhor, só que... Penso que são duas coisas diferentes, senhor. Sim, senhor. Sim, Sr. Presidente, vai ser assim. Conte com isso. O que foi, general? O presidente reitera que a prisão de Miguel Galindo foi a melhor estratégia para enaltecer o nome da instituição, mas... Mas... Se nós o entregarmos, não vamos poder continuar com as negociações, não é? Doutor, eu preciso... Rápido, aqui. Gaze, por favor. Aqui está, Dr. Preciso de auxílio. Doutor, onde eu posso? Por aqui. Por favor, eu preciso de ajuda aqui, por favor. Preciso de seringas. Enfermeira, onde eu posso encontrar? Depressa. Seringas aqui, por favor. Vamos lá, eu preciso de ajuda aqui. Rápido. Enfermeira, eu posso encontrar o Vicente Martínez. Atenção. Boletim de última hora. Já são três mortos confirmados pelo atentado contra a revista Pulso Cotidiano. A Polícia Federal recebeu um comunicado, cujo remetente, para surpresa de todos, era do supostamente falecido Elias Vázquez, chefe do cartel da Cordilina. As autoridades compararam os digitais. Rápido, depressa. Preciso de dois auxiliares. Rápido, são muitos pacientes. Aqui, eu preciso de senhor, aqui. Por favor. Calma, Aurinho, ora tranquila. Vou dar uma olhada naquele olho nela. Doutor, temos um corte. Na terapia intensiva? Não, no quarto. Está tudo lotado. Como é possível? Não pode ser. Doutor, por aqui. Eu preciso de senhor, aqui. Preciso de seringas. Sim, morfina. Por favor. Fique com esse. Vamos tentar reanimá-la. Um, dois, três, quatro. Não reage outra vez. Um, dois, três, quatro. Nada, outra vez. Um, dois, três, quatro. Reage, vamos. Zoé. Vamos, mexam-se. Reage, reage. Um, dois, três, quatro. Não reage outra vez. Um, dois, três, quatro. Nada, outra vez. Um, dois, três, quatro. Vamos, respira. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Nada, nada. Tenta de novo. Nada. Outra vez. Um, dois, três, quatro. Zoé. Não há mais nada a fazer. Zoé. Calma. Zoé. Não. Não. Lamenta, temos que ir. Lamenta, temos que sair daqui. Não. 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 Me solta. Me solta. Me solta. Não. Desça aí, ele. Solta, solta. Solta. Vicente Martínez está bem, coronel. E o diretor da revista, Rafael Ortiz, está em terapia intensiva. Está em estado muito grave. E o senhor Carlos Mariscal, o diretor da revista Pulso Cotidiano, acaba de entrar em cirurgia. Capitão, já tem um novo relatório sobre as vítimas? Sim, até o momento foram confirmadas quatro mortes. Mas que tragédia, capitão. Eu vou para lá. Por favor, me mantenha informada. General, eu preciso ir até o hospital. Pode entrar. Isso é para a senhora, coronel. Acaba de chegar. Já passou pela inspeção de segurança. Obrigada, pode ir. Licença. O que foi, coronel? Eu, Elias Vazquez, em pleno gozo das minhas faculdades, confirmo que não estou morto e afirmo que sou o único chefe do cartel da cordilheira. M8 é mais um subalterno que está a meu serviço e só cumpre as minhas ordens. Tem assinatura de Elias Vazquez e uma impressão digital. Isso é impossível, não tem sentido. É... O cartel da cordilheira está assumindo o atentado contra o pulso cotidiano. O que fizeram com o Miguel foi muito baixo. Usaram ele para conseguir a localização do Isidoro. E o prenderam sem ter provas contra ele. Goste ou não, o próprio cartel da cordilheira assumiu todo o atentado. E isso incrimina o Miguel Galindo. É uma prova contundente. E a ordem é que nem a polícia federal, nem nenhuma autoridade estatal negocie com os terroristas. Eu respeito muito a política do governo, coronel. Mas isso não me obriga a ajudá-los. Como que não? Não, eu só ia dar as coordenadas do Isidoro Hernandes porque o M8 me pediu. Mas se vocês prenderam ele, por que eu vou cooperar com vocês? Se não nos der o paradeiro do Isidoro Hernandes, nem você e nem a sua família vão poder recorrer ao programa de proteção à testemunha e vocês estarão em risco. Ah, é? E quem me garante que vão continuar me protegendo? Se fizeram isso com o Miguel, vai saber o que vão fazer comigo. Não vou negar que é uma possibilidade. Mas enquanto eu estiver no controle da Operação Luta, vou fazer tudo o que eu puder. E quem me garante isso? Isso não é um desafio profissional, é uma questão pessoal também. Pessoal? Sim, há alguns anos a máfia sumiu com o meu marido e eu nunca mais soube dele. Esse é um dos outros motivos para querer que esses infelizes apodreçam na cadeia. Se optar por se retirar, vão te julgar pelo assassinato do Marcos Pinheira. Você é quem decide. Alicia. Escuta aqui, só me responde uma pergunta, por favor. Se você já foi policial e sabe o que isso significa, então por que se nega a nos ajudar? Porque eu fui policial e vi como me abandonaram à própria sorte. Eu não confio em vocês, nem na palavra de vocês. Elias Vasques, principal chefe da Cordilheira, ressuscita dos mortos. Patrão, eu juro que eu matei o seu Elias, patrão. Esse maldito do M8. Por que não falou a verdade? Isso acaba com a trégua. Ele nunca nos disse que o Elias não tinha morrido. Agora tudo vai ser diferente. Ele estava nos traindo o tempo todo, patrão. O M8 estava nos traindo o tempo todo. A trégua acaba hoje mesmo. Esses caras da Cordilheira vão aprender que ninguém brinca com a gente. Por que a gente não aproveita que ele está preso e mata ele de uma vez? Fala. É o Guarura. Vou matar o M8, patrão. Agora, o que importa? Que ele saiba que o senhor Elias matou os pais dele. Cala a boca. Alô, Guarura. Que bom que apareceu. Andava te procurando. Tenho um trabalho para você. E vou pagar três vezes mais do que o Elias deu para você desaparecer. Fica esperto. Eu ligo depois para te dar todos os detalhes. Para você trabalhar para a gente, para o cartel da Irmandade, outra vez. E não vá se perder. Olha aqui, inútil. O único que pode dizer quando acaba a trégua sou eu. Sim, patrão. Miserável do demônio. Nada disso teria acontecido se tivesse matado Elias. O M8 está nos fazendo de idiotas. Olha aqui, inútil. Vou te dar a última oportunidade de se redimir. Sim, patrão. E vamos ver se dessa vez você não erra. O comunicado que o Elias Vasquez enviou incrimina o Miguel Galindo e não seria a primeira vez que ele participa de um ato terrorista. Entendo suas exigências, seu Isidoro. Pode acreditar. Mas tem um probleminha. Que problema? Que se eu entregar à pessoa que matou a sua filha, essa trégua acaba antes de começar. E por que isso? Porque essa pessoa sou eu. É um assassino treinado para matar. Ele não tem remorso. Esse é o trabalho dele. Não. Não! Não consigo! Eu não consigo! Eu não queria, mas eu não consigo! Eu não sou capaz! Eu não sou capaz! Eu conheço perfeitamente o Miguel Galindo. E também sei que o acordo dele com as autoridades era sério. Vocês estão cometendo uma grande injustiça. Não me diga que você está amolecendo, Valentina. Você mesma me disse que ele tentou matar você, que tinha medo de ficar perto dele. Disse, mas eu estou viva. Ele não me matou. Está nas mãos das autoridades determinar se o M8 é culpado ou inocente. E só pela cordilheira ter assumido o atentado contra a revista, só por isso, ele pode ser condenado à prisão perpétua. 1,2,3,3,3,4,5,4,5,6,7,4,5,8,7,7,7,8,8. Obrigado por vir. Obrigado por vir. Obrigado por vir. Um acordo com as autoridades. Vicente, eu juro pelo meu pai que o Miguel não teve nada a ver com isso. Quem ordenou o atentado foi o Isidoro. Foi ele que me disse. O que ele disse? Nada. O que ele disse para mim é importante saber. Disse que viram você me seguindo até o bar. Que estava se metendo demais com a irmandade. E que queria te dar um castigo. Eu lamento. Ele conseguiu. Te deu o pior dos castigos, Vicente. Mas conseguiu calar você. O que foi, passarinho? Gostou da sua nova gaiola de ouro? Devagar com essa mão. Não vou machucar você. Além do mais, somos do mesmo bando, não é? Não se assuste. É o chefe. Ele quer falar com você. Ele está preocupado com seu conforto, princesa. Me decepcionou profundamente, Mioito. Ainda não posso acreditar que você, meu filho, meu sucessor, tenha se aliado com a lei para entregar todos nós. Aliás, o estúpido do Morgan é bem fraco para certas coisas. Não foi difícil fazê-lo cantar. E contar os seus segredos. O que fizeram com o Morgan? Fala o que fizeram com o Morgan, padrinho. Pode ficar tranquilo. A Noemi não teve que dar muita droga para ele começar a falar. Deixa ele em paz. Não entendeu, padrinho, que todo esse tempo estava protegendo, cuidando do senhor. Um cadáver não pode ir para a prisão. Se eu não contei que o senhor estava viva, porque eu não queria... Pela boca! Economize as suas estúpidas desculpas. Aceito. Que ser o líder do cartel foi demais para você. Não tive controle. É por isso que eu tive que ressuscitar. Não ia permitir que o cartel da cordilheira fosse apagado da história desse país. E muito menos ia permitir que a gente se tornasse um bando de perdedores. Padrinho, está enganado. A minha intenção era... Você me traiu. E agora, mesmo que me doa, você tem que pagar. E está sozinho. Não faz mais parte do meu cartel, nem da minha vida, nem nada dos negócios. Portanto, nenhum dos meus homens que está aí dentro vai te ajudar em nada. Entendeu? Que Deus e a Santa Morte protejam você, Mioito. Ei! Princesinha! O celular? Nem pense que vai ficar com ele. Você queria, não é mesmo? Se quer um desses, você vai ter que ganhar. Traidor! Protege, Mioito. Ele não passa de um moleque. Obrigado. Por estarem reunidos aqui para a despedida da Zoé. E do meu bebê. Que eu nem cheguei a conhecer, mas mesmo assim me deixa um vazio na alma. Na primeira vez que eu vi a Zoé, da forma dela se vestir me chamou a atenção. Também chamou a atenção a paixão com que ela fazia o seu trabalho. Eu sempre soube que essa mulher é de alma guerreira. Rebelde. Mas com muita ternura e uma sensibilidade infinita, ia se transformar numa pessoa indispensável na minha vida. Com ela, eu conheci o amor. Não percebe como eu olho pra você? O quanto eu gosto de você desde que estávamos na faculdade? Eu não posso continuar assim. O valor da amizade. A solidariedade. Mas principalmente entendi que o amor verdadeiro está sempre à nossa volta. Esperando para ser visto pelos olhos da alma. A mãe do meu filho é o máximo. Hum. E hoje estou aqui. Estou só. Sendo testemunha de como a minha profissão me levou a perder a minha mulher e o meu filho. Vendo como tiraram toda a esperança que um dia eu tive. Eu não vou poder trazer os dois de volta. Nem sei se um dia eu vou recuperar as esperanças. Mas não é por isso que vou deixar de render homenagem a eles. E a todos nós que fomos vítimas dessa violência e dessa crueldade. Desta vez, conseguiram calar muita gente. Mas não todos. Pelo menos não a mim. A mim, vocês não vão calar. Não é por isso que você tem. Não é por isso que você tem. Não é por isso que você tem. E aí E aí E aí Eu posso continuar com esta porcaria Look this O cara é um demente Um terrorista Oh meu Deus Alô? Sou eu Miguel Miguel, é você? É, sou eu Não tenho muito tempo, menina Escuta Não fui eu Eu juro que não fui eu Mas O Elias está vivo, não está? Está vivo sim Eu não disse nada Bom, eu não disse pra ninguém Porque Achei que estava protegendo ele Mas não fui eu Juro pela minha vida que não fui eu, menina Eu acredito Mas Eu não posso fazer nada por você Não importa que não pode fazer nada Só importa que você acredite em mim Uma coisa é eu acreditar que não colocou a bomba na pulso cotidiano E outra coisa bem diferente É eu achar que não merece estar na cadeia Eu sei que você não pôs a bomba, Miguel Mas também sei que matou milhares de pessoas E que trafica drogas Eu não fiz nada disso por escolha, Valentina Você sabe Bom, Vicente tinha razão Se não tivessem matado os meus pais Com certeza eu não teria essa vida Eu sei Eu sei que você não escolheu o seu passado Mas agora a vida está te dando uma segunda oportunidade E depende de você Se vai para o ralo Ou se vai se endireitar, Miguel Como assim? Falo disso Que é uma escolha Que tenha uma boa vida, Miguel Eu estou com sede, caramba Tá difícil fazer isso sozinho Precisa de mim O que é que você tem? Cuidado! Droga! Para, não empurra mais, para Por que você está tão brava comigo? Como por que, seu Elias? Como quer que eu esteja? Fica calma Quer que eu fique saltitante de emoção? Depois de ter me usado como uma estúpida? Do que está falando? O Senhor me iludiu Disse que ia me dar o comando da cordilheira E não Não é verdade Claro que aqui a única idiota sou eu Calma Por crer que o Senhor ia dar poder a uma mulher como eu Fica calma Fica calma, minha fera Fica calma Tudo no seu devido tempo Agora temos que resolver Toda essa confusão que o M8 arranjou E pra isso que eu estou aqui De qualquer forma, precisa de mim Claro que eu preciso Mas é como eu disse Tudo no seu devido tempo E vocês? O que você está fazendo aqui? Vocês mexam! Hã? Move your fat asses Tira isso daí Não vamos usar Peter Tira isso daí Peter Não tome decisões precipitadas Posso falar com você cinco minutos, por favor O que vai me dizer? Hã? O que vão me dizer? Que é Miguel Galendo Meu maior investidor é inocente E não O maior terrorista E por isso eu vou embora deste país Com o meu concurso E não vou deixar que o meu nome E o do meu concurso Fiquem pior do que estão Eu estou pedindo cinco minutos Para esclarecer um mal entendido I'm sorry Acabou I'm done Você vai ter o comando Do cartel Da cordilheira Eu prometo Mas por enquanto Temos que ser precavidos E ter tudo sob controle Eu quero que continue Dando docinhos para o Morgan Porque o Morgan Sem o M8 É um zero à esquerda Ele tem que ser dominado E que ele nem pense em se vingar Pelo que fizemos Para o M8 Eu mato o Morgan fácil Drogado ou sóbrio Isso não importa O problema real É a Valentina Cárdenas Com o 100 M8 Essa mulher continua sendo um perigo Com certeza Esses dois estão trabalhando Para a polícia Para acabar com todos nós A Valentina Cárdenas Não é um perigo Não sabe onde estamos E além do mais Ela é de toda a confiança Do Isidoro E trabalha para a polícia E vai fazer o trabalho Para nós Então nós vamos ficar Bem quietinhos E não vamos revelar A verdadeira identidade Da Vale Blue Até nos entregar o Isidoro E depois Ela é toda sua Para que sejam amigas E conversem sobre o que quiserem Minha menina Minha menina Olha, na verdade Eu não queria matar Mas é que na hora Eu não tinha outra opção Eles estavam ameaçando Matar minha família Foi por isso que eu fiz isso E agora estou arrependida E mais alguém? Eu A gente morava na mata Voltando da casa da minha mãe Um dia a viatura parou a gente Aí começaram a nos revistar E eu estava sujo de sangue Porque eu tinha machucado a minha mão Penso na minha família Com licença, eu já volto Por isso eu gosto de negociar Com quem manda Porque sempre cumprem O que prometem E então Do que precisa? Aproxime-se, Guarura O que foi? Senta aí Presta atenção No que o patrão vai te dizer Olha, Guarura Pensei bem o que eu quero que faça Quero que vá até a cadeia Fazer uma visita para o M8 E pra que quer que eu visite, patrão? Quero que o M8 saiba a verdade E que faça ele conhecer o maldito inferno Como só você sabe fazer E olha, Guarura Quero que mostre Que tem verdades que matam Ou que fazem matar Nem pente, doutor Não estou interessado no papo furado Que você usa com os outros caras Que tem problemas iguais aos meus O meu papo os ajuda a perceber Que podem lidar com os problemas Não se preocupe No começo é difícil para todos E ser tão previsível com os outros Também deveria fazer você se sentir melhor Eu não sou como os outros Aceite o meu conselho, doutor Levante desse banco e vai sentar em outro Então você é tóxico E tudo o que toca apodrece ao seu redor Você é tóxico porque quis assim Enquanto continuar assim, nada vai mudar Exato Eu sou assim E não posso mudar Não pode Ou não quer Porque é mais fácil supor que o mundo tem que aceitar você como você é Tóxico Para mim não importa que o jornalista continue vivo Conseguimos o que eu queria Matamos a alma dele E vamos ver se assim ele perde a vontade de ficar atravessando nosso caminho Eu tenho certeza que vai ser assim, seu Isidoro Pelo bem dele Agora me diga, linda O que tinha de tão urgente para me dizer? O que aconteceu com o concurso de beleza? Olha Se esforçar para mudar pode ser difícil Mas é melhor do que não tentar Melhor para quê? Não tem nada para mim lá fora Mesmo que tivesse Eu vou acabar morrendo aqui dentro nesse inferno Pode ser Mas mesmo no inferno há níveis, sabia? Tem infernos piores que outros É? Olha Não duvido que em pouco tempo Possa fazer desse lugar a sua casa E se você se esforçar E deixar sair seu instinto animal Em pouco tempo pode ser o chefe desse lugar E esquecer que um dia teve consciência Pois é É isso que alguém como eu poderia fazer Você não é um animal Não deixe que te convençam do contrário Olha, tudo que foi na vida pode ficar no passado Mas para isso tem que se convencer de que isso é possível Como se isso fosse tão fácil Bom, eu nunca disse que ia ser fácil Aonde pensa que vai? Ver o Salomão Como se fosse novidade Não, a novidade é que eu tenho ordens Para que nem você nem sua gente entrem Sai do caminho Tenho uma coisa importante para falar Eu imagino Mas o meu trabalho é proteger o chefe de gente como você Olha, cara Se realmente quer proteger o seu chefe Fala que eu estou aqui fora esperando E se acontecer alguma coisa com ele A culpa vai ser sua Tá esperando o que? O Peter falou com os organizadores do concurso Para avisar que tudo foi cancelado E os patrocinadores dos multivitamínicos Querem que a gente devolva toda a mercadoria que nós temos Querem que devolvamos o quê? Não, linda A ideia foi sua Você nos meteu nessa confusão Invente ou faça alguma coisa Para que o concurso de beleza seja um sucesso Que tenha a fachada que você me prometeu E a bronca é com você também, inútil Estou cansado de você não resolver nada E de não ter nenhuma ideia Se limite a seguir minhas ordens Qual foi sua última grande ideia, imbecil? Ser seguido pela Pantera? Que quase me matou? E matou o meu cachorro? E com certeza Você agradeceu aquela idiota? Olha, linda Posso ter me enganado Quando deixei você entrar no meu negócio Não, não, não Não diz isso, seu Isidoro Eu prometi uma coisa para a Irmandade E eu vou cumprir, eu juro Berê está ligando É bom mesmo Me irrita que as coisas nunca saiam como eu quero Espera, filha Para de reclamar Tá bom? Já passou Deixa esse concurso pra lá Você está muito feliz, não é, papai? Você está muito feliz porque no fundo Não queria que eu participasse do concurso Se deixou eu me inscrever Foi porque ficou com pena de mim Mas me diz, papai Com quantas outras coisas Eu vou ter que me conformar, hein? Alguns dias eu descobri que eu tenho mãe E adivinha só Eu não posso nem ficar perto dela Filha O que que foi? Só quero que saibam que eu estou bem Não vou colaborar com as autoridades Porque não concordo com o que fizeram com o Miguel E por esse motivo não posso procurar vocês Porque não quero colocá-los em risco Levo vocês no meu coração hoje e sempre Fala pra Emília sorrir Porque as rainhas não choram E essa é a lembrança que eu quero carregar No meu coração pra sempre E essa é a lembrança que eu quero carregar Ele pediu E essa é a lembrança que no fim Fala pra E a emília A CIDADE NO BRASIL